Vai fazer os glacês aqui, ó, pô. Já passou em todas? Já. Aí essa clarinha, né? O próprio calor da bolacha cozinha ela. Vou botar mais um pouquinho. Essa aqui, ó. Eu sei. Põe mais aqui, ó. Eu sei. Ficou linda, hein, Fê? Aqui põe mais. E a vovó ainda vai fazer crustoli também, né? Crústoli? O que é isso? Crústoli é uma bolachinha da minha outra avó. Essa bolachinha fazia na minha avó paterna. Agora eu vou fazer o crustoli que minha avó materna que fazia. Eu vou comer com restinho? Não. É muito açúcar, né, filha?